Música Então a casa desse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Intercepção Um a zero pra minha impulsão Você se tomou na cara dela, o papo e você Será que eu ia atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra ganhar a cama que me satisfaz Música Você se tomou na cara dela, o papo e você Será que eu ia atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra ganhar a cama que me satisfaz É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Intercepção Um a zero pra minha impulsão É o mesmo que eu ia atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra ganhar a cama que me satisfaz Toma aqui o chão E pra ajudar pra ganhar a cama que me satisfaz O que você se tomou na cara dela, o papo e você Eu já vi tudo que eu ia atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra ganhar a cama que me satisfaz Toma aqui o chão E pra ajudar mais um homem que descançou